Fala galera do YouTube, beleza? Aqui fala o Pinplays Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo canal E bom galera, dessa vez aqui Estamos aqui com o Armagedon, com o Madara, com o Quire Nós vamos participar aí, né Ali da raid do Madara Do Madara não, meu Deus Do Harry Quincy A raid do Harry Quincy E a Raba e o Raba Vocês estão preparados mano? Ninguém me avisou sobre isso não, hein? Não mano, vocês vão aí Mano, mano, mata o Ancy Mata o Ancy Mata o Ancy Mata o Ancy Ele fica usando a sacanagem em mim Matou Boa boa Bora lá, bora lá Não tem coin? Ah, mentira Sério? Eu trantei mesmo Não tenho mesmo É 50 Tu que ta rico dos coins Eita Estrema, filho Estrema chat Guido Um million de coins Estrema ele, chat Isso, rico. Você que é diferente Use esses 100 coins De forma moderada, tá Bora lá, bora lá A gente do Yarraba Mãe, Mãe A, Mãe A e galera eu vou recomendar uma coisa pra galera hum, o que? se querer fazer raid rápido você vai gastar dinheiro e comprar VIP ah, verdade, pô, é verdade o que acontece, se virar VIP, basicamente você não vai gastar coin pra entrar na raid, então já sabe, né, tem que virar VIP se não virar VIP mas eu vou ser espancado, né, pô, e arraba e arraba? inclusive, galera, vai estar aí na descrição o servidor o IP, tudo certinho e tudo mais aí a gente vai começar aqui, mano Madara, Madara, tá quieto, cadê Madara, mano? cadê Madara? Oi, Pinho, tá? Oi sabe uma coisa que eu peguei, mano, nessa raid? hum, o que? carai, tu tem quantas, uma? só uma, se eu acho que eu sorri tá, mas tá bom, pô, tá bom demais tá, vamos começar então, velho se de vez em quando ele ficar quieto não, vamos lá, é uma batata ah, tá, beleza, mano tá, vamos começar aqui, então cadê o Madara, mano? Pinho, vai carregar Pinho, vai carregar não, 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 não vou carregar nada vocês vão me ajudar o quadro tá forte ali também Madara, o que que eu, Madara? Madara, tá quieto eu, eu estou completamente invisível o Madara tá mutado, mano pode o Madara vamos começar então, galera vou empurrar muito tu, mano vou empurrar muito você tá, vamos começar aqui cara, o que o... cada um por si cada um por si ah, é verdade cara, na verdade a gente vai ter que ficar revisando a gente tem que revisar inclusive, os coins que tu pegar aqui o Iron Man Genuto dá pra mim, mano tá me devendo 100 coins como é? como é, amigo eu tô desgraçando dá barra aqui e vem logo não, pô, não eu tô pobre de coins eu tô com 879 coins só, pô GG não devem até o Pinho agora é, é tudo, tem que ver, pô é, inclusive, galera é, o que que acontece tem gente que entra no servidor e trava bastante é recomendado vocês darem a versão Lite tá, uma textura Lite que vai estar no servidor do Discord eu tô entrando no meu servidor do Discord e vai achar a versão Lite, mano é, é, é que era mais a questão dos modos tá ligado por isso que é bom baixar a última versão Lite a última versão Lite ela tá com os efeitos tá com as animações tudinho a única coisa que realmente mudou é que não aparece a tipo, não aparece a Zampak que eu guardando na banhinha e também os modos, né os modos tão em 64x64 e tem que ficar assim por conta pra não travar, né, mano por exemplo, tem uma versão Lite o Pinho, tem esse platente que eu quase morri, velho pô, pô, o Armageddon eu tô sentindo que o Armageddon não tá fazendo nada, velho o cara tá parado, velho eu só põe o Monsenal vai, vai com você ah, põe o Monsenal, pô cara, vai vir o Iarraba agora, eu acho eu peguei 3 e de 5, mano não quero, não quero o Sol é o Monsenal, o Sol é o Monsenal o Sol é o Monsenal, o Sol é o Monsenal não, não vou soltar não, pô vai lá, é o Baiano, é o Baiano meu Deus, sai vai, Baiano, vai, Baiano tá, beleza tem, existe a Mimihag, posso ficar? existe a Mimihag? se ele dropar, pode ficar, pô pode entrar também, até conta secundária tô com 3, cai, só falta 2, fraco nada é 3, sim pode entrar e leve, posso cair, né, põe? põe, põe? se eu dropar aí, né cadê ele, cara? tá, beleza inclusive eu tinha bufado o Enel Pinho, deu uma pergunta se eu vou letar e pegar a letra A letar e pegar a letra A e se eu der rebite ou trocar de raça eu perco a letra A? é, perde, pô porque aí tu vai tá trocando de raça trocar de letra Pinho, Pinho então me dá 10, coitado, letra A ah, ou não, o reberte, se tu permanece com o reberte, se tu trocar de raça ah, tipo, eu ainda fico com a letra A é, porque tu me insira a sacanagem da regi é, mano, mano, você, troca comigo, eu tô quase morrendo tô quase morrendo, ai, ele me segura, pô ele vai morrer, mano vim cá, 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 eu quero o Madara voou com a skill, o arum eu vou nem tentar, pinho, tá com 700 de vida caralho, velho vou nem tentar vai lá, vai lá com ele que eu disse mata, mata logo o bairro, pelo amor de Deus, tá ajudando e o rabar cara, eu tirei muito a vida dele, mano, não quero falar nada não mano, foi muito engraçado o Madara voando junto com a skill dele ô, pinho, não quero indo me gavar, mas não querendo se gavar o arumajidão não ta ajudando em nada, mano, eu vou matar o arumajidão não, 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 calma, filho, logo que eu vivei você, calma não, deixa ele ficar ô, pinho, deixa ele ficar não, 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 não aguento nada eu tô quase morrendo, eu morro eu tô quase morrendo, tô livre eu não sei, como é que tá de vida, como é que tá de vida eu tô 400 e pouco 400 e pouco? o Madara voltou, o Madara já caído, não vou olha impressão minha, né vai lá, Baiano Ah, beleza, o Baiano tá indo. Eu não sei quanto de vida que ele tá, velho. Porque se você tirar x1 com a barra, eu vou morrer no primeiro hit. Cadê ele? Cadê ele? Eu achei. Eu achei. Eu acho que ele foi dando uma pausa ali, mano. Foi tirar um intervalo. Vai, Pico. Viu você, Pinho? Vai. Só foi emocional. Vai, vai. Vai, Pinho. Não, ele vai morrer. Eu vou morrer. Não, não. Confia, Pinho. Confia. Confia em mim. Confia em mim, solo. Matei o Baiano ali, velho. Se for morrer, deixa que eu te mato. Cadê ele? Cadê ele? Tá no chão. Tá bugado no chão. Tá bugado no chão? Ah, vou esperar, vou esperar. Recuperar, recuperar a vida. Bob e o Blaze. Nem do Bob e o Blaze. Cadê ele? Será que ele entrou no chão, mano? Ele entrou no chão. É culpa do Madari esse bug, né? Ei. É que... Mano, vocês nem me avisam, velho. Não, ele foi na hora que eu vi, mano. Ele é rápido, Pinho. Ele é rápido, ele é rápido. Eu tava tomando hit. Mano, alguém tá com... Alguém tenta me matar ali, velho. Matei, amor. Nossa, ele deu 5 gemas aqui pra mim. É... Ele deu 5 gemas pra mim. É... 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 Deixa eu atacar no void essa gemas aqui. Já que eu não preciso, né? Já que eu não preciso, né? Fim junto, Fim junto. Ó, vou fazer o seguinte aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Eu vou dropar... Eu vou dropar... Eu vou dropar aqui. Quem pegar, pegou. Vai. 3... 2... Vou dropar... Vou dropar no banheiro de quem não tá na carro, ó. Quem pegar, pegou. Dropei. Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Foi Madara! Foi Madara! Peguei! 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 Madara! Boa! Nice demais, mano. Fim, Fim, Fim. Digita aí no chat. Barra kill, arroba S. Deixa eu teleportar a Madara pra mim aqui, mano. É o Madara, mano. Boa, tá novinho, mano. Cara... Pelo menos eu consigo matar ele sem a gente morrer. Inclusive, galera... Pode pedir uma coisa? Oi, oi. Pode pedir uma coisa? Ok. Digita aí no chat, então. Barra give, arroba A. B, B, dois pontos. Kimono, mu, quem ou quem? Espinho. Não, muito bom, mano. Esse comando é muito grande. Eu não consigo digitar ele, mano. Mas, cara... Inclusive, quem estiver reparando é que eu estou usando umas texturas, tá? Essas texturas aqui estão lá no servidor do Discord. Então eu entrei pra baixar, inclusive, o Orson White do servidor. É... Tem a textura aqui de sangue, que basicamente quando tu dá um crítico, sai sangue, mano. Olha que da hora. Muito foda, muito foda. Tu não ajudou em nada, mano. Tu não ajudou em nada. 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 Não, não, não. Não, não. Vem primeiro. Não, não. Vem primeiro. Cadê? Vem, cara, Jodão. Vem. Não, não. Não. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui. Vem, vem, Jodão. Vem. Ele não ajudou em nada, mano. Ele ganhou um level de graça. Não, não, não. Vem, vem, vem. Não, não. 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 Acabou minha bancária. Mano, tu tem muita sorte. Troxa. 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 Vou te pegar. Vou te pegar. Amor. Pra onde tu põe? Ah, mano. Que droga disso, mano. Mas, galera. Escrevei o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer mais vídeos de Raid da Aura. A próxima Raid da Aura. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado quem participou do vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse print de jogar, mano. O servidor do Discord, principalmente. Muito obrigado e deixe o like. Comprar VIP, galera. E compra VIP, galera. Se não comprar VIP, ó. Não vai conseguir entrar ali sem pagar conta. Então é isso aí. Falou, família. Até o próximo vídeo.